Bora lá nos acompanhar aí, e a gente vai estar trazendo, Deus já quer agradecer a todos vocês pelo carinho, né, muito obrigado aí, só gratidão a todos vocês aí, né, que nos acompanham, vocês mulheres que estão nos seguindo aí também, seja sempre bem-vinda vocês aí, né, quero estar mandando abraço para nossas amigas aí, que já está sempre por aí, que é a nossa amiga Irene, né, um grande abraço para você, Maria José de Lourdes, um abração para você, Maria José de Lourdes, a nossa amiga Sandra Flores, né, também, que está sempre por aqui, né. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Vlog Mineiro, né, nós porcar de novo, mais uma vez, bom pessoal, MG320, né, vamos aí, aqui, aquele trevilhão, trevinho aqui, sai aí, você ganha aqui, você sai na LMG 760, o asfalto começa logo ali, a gente vai estar trazendo vídeo, né, uma tomada aérea para vocês aí, deixa eu mostrar aqui a placa aqui, para quem está chegando aí ter noção do que a gente está falando, né, está aqui, ó, ó, né, São José do Goiabau, Timoto e Patinga, né, aí você, você pegando aqui pela LMG 760, e essa aqui, a LMG 320, nesse sentido aqui, né, você ganha aí, a 262, né, aí para João Molevade, Rio Casco e assim vai, ok? Bom, eu vou estar mostrando para vocês ali, trazendo as imagens aéreas para vocês ali, você que está chegando agora, seja bem-vindo, né, ao nosso canal aí, muitíssimo obrigado pelo carinho, é só gratidão a todos vocês aí, tá bom? E, se não é inscrito aí no canal, né, se inscreva, deixa o like, faça o comentário, que é importante demais para nós aí, para a gente sempre estar trazendo notícias e novidades para vocês aqui no nosso canal, né, hoje uns vídeos diferentes aí, trazendo de lugares diferentes para vocês aí, e para vocês, né, que gostam aí, das rotas aí, né, 262, 381, a gente sempre está trazendo aí, alguns vídeos para vocês aí, da 381 a gente sempre tem mais conteúdo de lá, né, que a gente sempre está acompanhando as obras, e os trechos críticos de lá também, e hoje nós estamos trazendo notícia, daqui, né, da MG, MG 320, que dá entrada, eu vou virar a câmera aqui, que dá entrada aí para a LMG 760, e depois a gente traz aí, né, as tomadas aéreas para vocês aí, ok? Então, bom, esse sentido aí é o sentido, né, para pegar a 262, né, você vai chegar, vai ter as placas lá no final, lá mostrando lá, João Molevade, Rio Casca, e esse trevinho aqui, pessoal, é o trevo aí, né, que dá a LMG 760, né, daqui, tem um pedacinho de extraição, daqui, no asfalto ali, né, dá 1.500, 1.500 metros, né, 1.500 metros aí, para chegar no asfalto, e a gente vai estar, trazendo as imagens aéreas para vocês aí, com o drone, e mostrando para vocês aí, né, o, e depois desse asfalto, já tem, dá mais uns 4, 4,5 km aí, né, de estrada de chão, então, bora lá nos acompanhar aí, e a gente vai estar trazendo, Deus já quer agradecer a todos vocês, pelo carinho, muito obrigado aí, só gratidão a todos vocês aí, né, que nos acompanham, vocês mulheres, que nos, que está nos seguindo aí também, seja sempre bem-vinda, vocês aí, né, quero estar mandando abraço, para nossas amigas aí, que já está sempre por aí, que é a nossa amiga Irene, né, um grande abraço para você, Maria José de Lourdes, um abração para você, Maria José de Lourdes, a nossa amiga Sandra Flores, né, também, que está sempre por aqui, né, nos acompanhando, e a todos vocês, mulheres, que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal aí, que é conteúdo para vocês também aí, tá bom? E não posso deixar de estar mandando um abraço também, né, por nossos amigos também, né, Toninho Relojueiro, Beethoven, Geraldo Mangelo, nosso amigo Ricardo Martins, muito obrigado, Ricardo, pelas explicações lá, que às vezes ele, ele faz o comentário lá, e deixa as explicações lá, para nós lá, muito obrigado mesmo, tá bom? É só gratidão a todos vocês, José Carlos, um grande abraço para você, eu esqueço o nome dos lugares lá, pessoal, mas a gente sempre mandando abraço aí, José Carlos, né, também sempre lá, comentando lá, o Wilson, né, lá de Contagem, um grande abraço a todos vocês de Contagem aí, muito obrigado, tá, é só gratidão a todos vocês aí, e às vezes a gente esquece aí o nome da, dos nossos amigos, vocês me perdoem, que depois a gente está sempre mandando abraço aí, para vocês aí, ok? E aí manda um abração a todos vocês aí, então, bora lá para a tomada aérea, né? Bom, pessoal, então, bora lá, né, para a tomada aérea aí, aqui o trevo, né, daqui, até nós só, dá 1.500, 1.500 metros aí, de estrada de chão, vamos levando você aí o atalho, né, para sair na LMG 760, né, eu vou levantar aqui para ver, se dá para ver o asfalto lá, e bora lá mostrar para vocês aí, nos acompanha aí, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal aí, tá, só gratidão, bora lá, mostrar para vocês, daqui, eu acho que já dá para ver, né, deixa eu subir aqui o drone aqui, eu vou mostrar para vocês ali, dá para ver lá, o início do asfalto, né, então o asfalto está logo ali, pessoal, para estar chegando na LMG 760, né, dá, tem essa aí para Dioniso, né, para Ipatinga, Baixa Verde, e assim vai, pessoal, deixa eu girar o drone aqui, mostrar para vocês aqui o trevo, né, quem está chegando aí, tem noção do que a gente está falando, e, ficou bem bacana, pessoal, o asfalto aqui, né, da LMG 760, então, tá aí, o trevo ali, sentido, da tela lá, esquerdo, né, é o sentido, aí, né, para pegar 262, né, na LMG, na MG, MG 320, e, o sentido aí, né, para outros, para outros lugares aí, então, tá aqui o trevinho, para quem está chegando agora, tem noção aí, é a gente mostrando para vocês aí, e, girando de novo aqui, mostrar para vocês ali, que é o sentido aí, para pegar a LMG, né, descendo para Ipatinga, vou subir o drone aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, bem lá na frente, deixa eu ver se vai dar para ir, vamos lá, nos acompanha aí, mostrar para vocês aqui, o início, né, do asfalto ali, pessoal, vamos até ali, deixa eu mostrar para vocês, então, é, 1500 metros aí, já dá para ver o asfalto lá, né, então, tá aí, um vídeo para vocês aí, para orientar vocês que estão chegando agora, seja bem-vinda ao nosso canal aí, tá bom, é só gratidão mesmo, então, vocês mulheres, que está chegando, seja bem-vindo também aí, como eu disse no início do vídeo aí, é, sempre aí aparecendo comentários, das mulheres, né, querendo saber também, como é que está, a, a nossa região aí, as estradas, e então, tá aí um vídeo para vocês também aí, tá bom, então, vamos trazer, o nosso amigo de volta aqui, eu vou ficando por aqui, se não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o like, faça o comentário, que é importante demais para nós aí, para a gente sempre estar trazendo, novidades aí, para vocês aí no canal, né, hoje nós estamos trazendo aí, da LMG 760, a gente vai estar trazendo mais vídeos também aí, espero que vocês, possam estar curtindo, ok, pessoal, tchau e obrigado, tchau e obrigado.